Eu queria falar um pouquinho sobre a eliminação do Corinthians frente ao Guarani do Paraguai pela Taça Libertadores. Em que pese as discussões sobre arbitragem, não sou fã do Néstor Pitana, mas a expulsão do Pedrinho foi correta, ele já tinha segundo amarelo. Técnica e disciplinarmente, ele é um árbitro razoável, então se contesta muito o lance da falta supostamente inexistente a favor da equipe paraguaia, mas deve-se lembrar da falta não marcada em Bozele, que depois na continuidade da jogada surgiu o lance de falta do gol dos paraguaios no jogo de ida. Erro do árbitro venezuelano de lá. Mas independente de erro ou acerto da arbitragem, cá entre nós, em dois jogos, o Corinthians não pode ser eliminado pelo Guarani do Paraguai. Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, esses grandes clubes de orçamentos milionários não podem ser eliminados por Talheres, Liverpool do Uruguai, Tolima, Defensa e Justiça e tantas outras equipes. A diferença salarial de estrutura é grande. Ah, mas no futebol são 11 contra 11. Concordo, mas ainda assim a diferença se faz presente e os nossos clubes devem se impor. Até mais.